25 bairros da Zona Norte foram contemplados com a Câmara Itinerante realizada no dia 14 de abril. Um documento com as demandas da região, confeccionado por lideranças comunitárias durante a escola de cidadania, foi entregue ao presidente da Câmara, Júlio Gasparetti. A primeira Câmara Itinerante de 2014 trouxe os vereadores até a Zona Norte para um encontro com a comunidade. A iniciativa permite um contato direto com a população e possibilita a exposição das necessidades de cada bairro. As principais reivindicações foram nas áreas de saúde, transporte, cultura e lazer, moradia, saneamento, segurança, educação e emprego. A importância da Câmara é porque a gente fica sabendo tudo o que está acontecendo, o que pode acontecer no bairro. Do contrário, a gente fica só ouvindo pela televisão e sempre chega distorcido o que está acontecendo para a gente. A importância da Câmara Itinerante é trazer a comunidade e as associações ter participações nos projetos da prefeitura. Eu acho bem interessante junto com os vereadores. A gente está por dentro dos acontecimentos e dos projetos que a prefeitura passa para a gente, junto com os vereadores, para a gente saber o que é que nós precisamos, o que é que a nossa comunidade necessita para poder a gente, junto com eles, buscar uma solução. É a oportunidade que os moradores do bairro têm em levar as dificuldades do bairro, sendo que muitos não têm acesso à prefeitura, à Câmara, e com a Câmara Itinerante tem essa oportunidade. Ela é muito importante para atender as nossas reivindicações. Então, participar primeiramente da Escola de Cidadania e depois vir para a Câmara, já vem com mais esclarecimento, como participar da Câmara Itinerante. Então, para a gente é muito melhor. Durante a Câmara Itinerante, os vereadores Wanderson Castelar, Betão e Júlio Gasparetti destacaram o encaminhamento de recursos por meio de emendas parlamentares para a região. Chico Evangelista, Cido e Nilton Militão, moradores da Zona Norte, reforçaram a importância de mais investimentos para a área. É de grande importância. Hoje está reunida aqui a Câmara com seus vereadores e a comunidade tem a oportunidade de estar trazendo as suas demandas, as suas reivindicações, para a gente poder estar intermediando algumas situações junto à prefeitura. Então, essa é uma grande oportunidade da comunidade estar presente aqui. Hoje aqui está presente alguns secretários da prefeitura, da administração. Então, é uma grande oportunidade, é um momento oportuno para a comunidade estar presente aqui, trazendo as suas demandas. É importante, traz a Zona Norte junto ao Poder Legislativo e conota a importância que a Zona Norte tem no município. É uma das regiões de maior concentração de polo industrial, onde o hospital, o maior hospital está sendo feito na Zona Norte. Temos recentemente um shopping vindo para a Zona Norte. Enfim, Zona Norte é onde ocorrem os maiores recolhimentos de impostos para os cofres do município. É uma região importante para o juiz de fora. Muito importante a Câmara hoje marcar a presença na região da Zona Norte.